Oi pessoal, eu voltei com mais um vídeo pra vocês, como eu falei que eu ia fazer um pouco de vídeo de rotina pra vocês, né, então eu vou fazer mais um vídeo de rotina pra vocês, tá, mostrando eu limpando meu quarto, gente, vocês não tem ideia da balança que está no meu quarto, eu vou mostrar a vocês, vou fazer um pequeno tour com ele todo bagunçado, vocês não fazem ideia, não se assustem, tá, e vou mostrar eu organizando tudo também, primeiro eu vou mostrar a bagunça, tá, e depois eu organizando, vamos lá, eu vou com o tripé, tá. Aqui é o meu quarto de vestido, tá, eu vou ter que aspirar, limpar o espelho, tá vendo, tá todo sujo ali, os produtos eu passo no cabelo e salpico o espelho, então eu vou ter que limpar, e aqui também tá uma confusão, essa mesinha eu vou ter que limpar ela também, tá. E vamos ao meu quarto de, onde eu durmo, já começando por aqui, no meu cabide, tá cheio de coisa de organizar, aqui também, ó a bagunça, tem que organizar tudo, aqui onde eu tô gravando os vídeos também, tá uma confusão tremenda, tá vendo, ó, tenho que organizar, tá uma bagunça, tudo bagunçado, minhas maquiagens, tudo de desordem, uma bagunça total, aqui também. Tá, então eu vou organizar tudo, e o quarto onde eu durmo a minha cama, ó a cama como tá a situação, cheia de coisas, né, deixa eu dar o close, a bagunça tá grande, então eu vou ter que organizar tudo isso pra vocês, tá, e eu vou fazer tudo isso com vocês, junto com vocês. Então, com vontade, então eu me acompanho, venha assistir comigo, eu limpando toda essa bagunça, e vamos lá. Ok, então eu vou começar limpando aqui o meu espelho, tá, espirrar um pouco do produto, pra dar uma limpada nele, porque eu vou passar um creme no cabelo, e ele vai ficando sujinho, uma bagunça, terrível. Eu misturo aqui água com álcool pra limpar, tá, pessoal? Ele fica bem limpinho, né? Essa minha mesinha é nova, sempre eu manchei ela todinha aqui, tá vendo? Com problema, vela, produto, acabou manchando ela todinha. Esse aparelhinho aqui, eu coloco água dentro dele, desse aparelhinho, ó, e ele solta um cheirinho tão gostoso. É, muito bom. Deixa o quarto bem cheirãozinho. Eu vou tirar desse lado, que eu vou tirar, ali, né? Vou tirar essa cola aqui, tem um monte dessa cola aqui atrás, se eu deixo, quando eu pego na roupa, quando eu falo na cadeia, né, eu coloco aqui dentro, mas eu vou tirar, né, eu vou sair em outro lugar. E vamos aspirar, né, meninas? Vamos usar o aspirador, e tirar todo o pelo do meu cachorro, e do sapato, né, que eu estou na rua, fica em frente de casa, então vai tirando sujeito, e a coelha, 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 e a coelha. Agora eu vou organizar tudo no meu, na minha mesinha, as coisas que estavam dentro da, em cima da mesinha, né, colocar tudo de volta, e é isso. Eu não sou uma que é a louca da limpeza, não, tá? Não é que eu limpo todo dia a casa, não. Eu limpo, tipo, ó, uma vez na semana, né? Então, assim, não sou uma louca da limpeza, tá? Porque eu não tenho tanto tempo, e nem tanta vontade de estar limpando todo o tempo. Então, é isso. Essa é a minha realidade. Mas, como de prometida, eu falei que ia gravar um vídeo, assim, mais da minha rotina, eu vou mostrar um pouquinho, eu limpando aqui as coisas pra vocês. A vida, a vida como ela é, né? Faz parte da nossa vida limpar as coisas também, né? A casa, a gente precisa, né? Dá uma limpadinha de vez em quando. Porque por mais que a gente tem tudo fechado, porque é frio, né, agora é inverno aqui, mas sempre entra poeira, né? E tem o meu cachorro também, então, sempre tem pelo pra tirar. Vou aspirar desse outro lado agora, e eu acho que eu vou trocar a posição da minha mesinha depois. Não vou deixar ela aqui, não. acho que eu vou deixar ela descer outro lado. Tá bom? Mas aí eu vou aspirar esse outro lado aqui, né? Primeiro, vamos lá. Vamos continuar com a limpeza. Pronto, já terminei de limpar aqui o quarto de vestidos. Vou colocar a mesa naquela outra posição agora. Deixa aqui. Não sei se vocês são assim, mas eu também, às vezes, adoro mudar a posição das coisas, tá? Então, tô sempre mudando. Eu coloquei a mesinha ali, né? Embaixo do quadro, tá? Aspirei. O espelho vai continuar no mesmo lugar, mas a mesinha que era ali, já não vai ser mais ali, vai ficar mais livre ali, né? E já aspirei também, tá tudo limpinho. Aqui é fácil, porque não tem muita coisa, né? É mais fácil. Deixa eu fechar agora essa escada. Deixa eu lembrar como é que é fechar ela. Não me lembro. Então, pessoal, agora eu vou organizar aqui o quarto. Essas escolas aqui são tudo coisas que eu lavei, tá? Que eu tenho lá uma pernilha pra lavar e que eu preciso colocar no meu armário, né? Então, como eu já dupei o meu quarto de vestido, eu vou passar pra lá e depois eu vou organizar tudo no meu armário, ó. Então, vamos lá. Tudo roupa lavada, né? E coisa linda, ó. Então, vou deixar lá, que é mais perto pra guardar, né? Já esse saco aqui, que são sacos que eu gosto de ter em casa pra uma emergência, eu vou colocar no compartimento embaixo da minha cama. Aqui essa minha cama, ela levanta e eu posso colocar coisas embaixo dela. Vou colocar aqui. Aqui embaixo. Aqui embaixo tem muita coisa. Mala de viagem, coberta, sabe aqueles lençolos grosso de inferno? Eu coloco tudo aqui embaixo. Aqui embaixo. É cheio de coisa, vocês não fazem ideia de quando tem coisa aqui embaixo da minha cama. Só não tem dinheiro que tem, né? Ok. Deixa eu ter mais. Os casacos que eu uso, quando eu usando as roupas minhas, eu vou jogando tudo em cima da cama. Quando eu tiro, eu vou deixando, né? São um pouco bagunceirazinhas, né? Só aqui tem três casacos meus, tá vendo? Três casacos. Então, as bolsas também, porque é tão bonito, trocar de bolsa e depois eu vou largando as bolsas em cima da cama, né? Então, eu vou botar tudo lá no meu armário. Então, eu vou colocar de volta aqui no armário de vestido, pra não ficar por aí, eu vou colocar em casa, né? Então, eu vou colocar aqui. Eu acho que eu vou colocar aqui no armário de vestido, eu vou colocar aqui no armário de vestido. Então, agora eu vou colocar aqui no armário de vestido. Vou colocar aqui no armário de vestido. O que eu tenho aqui é que no outro dia eu tinha uma mosca aqui me enfermizando com aquele barulhinho horrível no meu ouvido e eu não tava conseguindo dormir, tava aqui numa doida com isso aqui, ó, atrás da mosca e consegui pegar, né? Finalmente consegui pegar ela, então sempre tem uma raquetezinha dessa, elétrica pra raquetar ela nas moscas, né? Porque ninguém merece ela parece que ela é adivinha, bem pertinho do ouvido, a gente fala, gente, é horrível, horrível eu não sei se com vocês acontece isso, né? Aqui mesmo quando acontece botam todos a leto, a cama leto aqui é cama, minha gente, em italiano agora eu vou aspirar, tá? dar aquela aspirada básica eu terminei de organizar o quarto de vestidos, terminei de organizar aqui, já aspirei tudo também, né? mas eu vou parar por aqui porque senão vai ficar muito grande esse vídeo, tá bom? então, espero que vocês tenham gostado não esqueçam de dar o meu joinha e comentem aqui se vocês gostaram ou não pra eu saber se vocês gostam desse pequeno vídeo porque aí eu faço mais pra vocês, tá bom? e é isso, o vídeo de hoje beijo a todos, fiquem com Deus e até os próximos e aí Obrigado.